A polícia investiga a suspeita de uma fraude nas eleições para conselheiros tutelares. Eu vou conversar com a Carol Bacelar, que já está aqui na tela e tem os detalhes. Oi, Carol. Oi, Lucas. Exatamente isso, viu? A polícia realizou essa operação nesta quinta-feira para desarticular aí um grupo cybercriminoso. O que que acontecia para o pessoal de casa entender? Esse grupo hackeava o site da empresa que faz esse concurso aí para conselheiro tutelar aqui do Distrito Federal e eles modificavam a documentação ou tiravam a documentação de candidatos, principalmente aqueles candidatos de reeleição. Por que isso, Lucas? Porque essa fase aí, que é a segunda fase da prova do conselho tutelar de documentação, ela é eliminatória. Então a pessoa vai ali, faz a prova e na hora de entregar a documentação, tem ali toda uma análise para saber se a pessoa tem experiência com criança, passagem criminal e coisa do tipo. Então eles modificavam ali essas documentações para que essas pessoas não fossem para a terceira fase, que é a fase de votação, né? A polícia militar... A polícia militar não, desculpa. A polícia civil, então, cumpriu hoje três mandados de busca e apreensão na cidade de Santa Maria e na residência encontrou aí notebooks, celulares e uma arma aí, simulacro, né? A pena aí para esse tipo de crime é de 10 anos de prisão. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Carol, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você.